do Código Forestal. O PT, então, entra em obstrução. Orienta pelo PSDB, senhora. Pelo PSDB, então, deputado Julio. Senhora Presidente, o PSDB vai em consonância também com o que já foi dito aqui. Desmatamento tem sido avassalador no país nos últimos anos. Nesse sentido, o PSDB, nessa medida provisória, com os destaques, com o que foi incluído na Comissão Especial, vai manifestar sua discordância, o nosso voto é obstrução, ao tempo em que eu faça um registro do que já está sendo gerado com essa PEC de teto de gás, deputado Rogério. Moradores do distrito de Pindaíbas, em Patos de Minas, recolhem a assinatura para impedir o fechamento de uma escola estadual que funciona junto à escola estadual professor Manuel Lopes Nogueira, que funciona no mesmo prédio de uma escola municipal. e estão querendo encaminhar esses alunos de um distrito para um outro distrito areado. Esses dois distritos ficam a 30 quilômetros, deputado, do centro da cidade. Estão querendo fechar uma escola em função de retenção de gastos. Cortar gastos com educação é acabar com a capacidade de nós gerarmos conhecimento no nosso país. Nessa matéria, o PSDB é obstrução. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado.